Música Para tentar oferecer lazer e distração às mulheres internadas na maternidade, o Hospital Universitário de Brasília resolveu criar o Cantinho da Leitura, um espaço que conta com livros e revistas para trazer entretenimento para pacientes e familiares. Com o apoio de funcionários e voluntários do hospital, três enfermeiras se juntaram para fazer o projeto acontecer, entre elas a enfermeira Tatiana. Tatiana, como que a leitura pode ajudar essas pacientes? Nós acreditamos que a leitura possa trazer um momento de prazer para essas pacientes que ficam internadas aqui, às vezes por muito tempo, já que nós somos uma unidade de alto risco. Então, nós entendemos que os pacientes, eles perdem muito contato com a vida prazerosa deles, família, filhos, amigos, e ficam sujeitos aos cuidados de pessoas que eles não conhecem. Então, a leitura, ela pode ser aquele momento em que ele vai encontrar um pouco de prazer, um pouco de esquecer aquela parte mais triste, que é a parte da internação, por mais que o benefício seja a cura, a melhora. Conseguimos trazer esse benefício para as pacientes e a gente quer que dê certo. Obrigada, Tatiana. Para dar certo, o projeto precisa de doações. Quem quiser ajudar, pode trazer livros e revistas para a Secretaria da Unidade Materno-Infantil ou no Centro de Vigilância do HUB, de segunda a sexta, das sete e meia da manhã às quatro da tarde. Esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tchau.